Como é forte a afirmação que lemos no capítulo 2 do livro da sabedoria Deus nos criou para a imortalidade Ele nos fez a imagem de sua própria natureza A morte não foi querida nem criada por Deus Mas entrou no mundo por causa do pecado Que afastou os anjos decaídos e o homem da vida com V maiúsculo Nossa vida, queridos irmãos e irmãs, está nas mãos de Deus Sob a sua proteção, nenhum tormento nos atingirá O amor é graça e a vida é uma jornada através da graça Rezamos junto com o salmista o nosso ato de fé No Deus que está próximo do coração atribulado E com fortos de espírito abatido Senhor, nós somos teus humildes servos Mas te agradecemos Porque sempre nos tratas como amigos Como filhos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Que é ae Que é quero ver Que é que